Eu fiz um experimento pra ver o que que acontece se eu nunca dormi no Minecraft. No primeiro dia eu tava totalmente elétrico, subindo até em parede. Dá pra acreditar nisso? Já no segundo dia eu comecei a sofrer os efeitos de ficar acordado uma noite inteira. Eu estava um pouco mais fraco e desatento. Meu Deus, faz 20 minutos que eu tô batendo nesse husky e ele não morreu ainda, velho. Sai de mim, bichão! Sai de mim! E foi assim por alguns dias, caindo de lugares altos... E eu já não tava enxergando direito. Ei, mano, isso aí se quebra com uma picareta! Isso aqui é um graveto? Eu nem vi! No quinto dia eu comecei a ver miragens. Caraca, velho, aquele é um dinossauro! Eu preciso muito ir lá! Cê é doido? Que negócio gigantesco! Ué, o dinossauro virou árvore! Não tô entendendo. Será que eu tô ficando maluco? Oxe, eu jurava que era um dinossauro isso! Vai entender. E também começou a aparecer olheiras em mim, que cada vez tão ficando maiores. Ué? Caiu uma cama do céu, a impressão minha. Ih, durma agora! Minecraft, eu não quero dormir, entenda isso! E não foi só uma vez que eu vi essas camas, foi umas três vezes. Ah, mais outra cama? Agora tá com outra mensagem. Dorme logo! Ai, ai, mais uma cama! Não aguento mais, velho, eu vou quebrar elas, velho. Na moral, não quero cama, não quero dormir. Ah, minha maçã? Eu me enchei no saco pra mim dormir, velho, onde já se viu? E olha o estado que eu já tô, começou a nascer até barba. E tarefa simples como quebrar madeira, eu não tô conseguindo fazer direito. Olha só que demora! Cê tá doido, como é que eu vou sobreviver assim? Até comer tá difícil! Mas ainda bem que eu consegui esse machado de diamante. Ô, doido! Oi! Nem machado isso aí é, isso aí é um graveto. Vixe, verdade! O que que será de mim? Eu pensei que cama caindo do céu era uma coisa absurda, mas uma cama correndo atrás de mim? Isso é maluquice! E o pior é que ela tava correndo muito rápida, com certeza ia me alcançar. O que seria essencial naquele momento, com certeza seria um energético. Foi então que isso aconteceu. Oxi! Um airdrop, velho, que isso? Mano, aqui tem um energético, velho! Isso é perfeito! Agora eu posso correr daquele bichão. Nossa, eu tô muito rápido! Eu voltei a ficar lento. Ai, alguém me ajuda! Já é o dia 50 e eu tô caminhando até esquisito, velho. Olha isso! E minha barba cresceu bastante também. Vixe, o cavalo tá falando comigo? Você tá falando comigo mesmo ou é mais uma miragem? Tô falando com você mesmo, é pra galera se inscrever no canal. Ah, eu tô com sono, cara, sai fora! Nem te falo o que aconteceu no dia 70. Começou a chover cama pra todo lado, tomando cuidado pra não clicar em nenhuma. Caraca, velho, o que que é isso? Chegou até bugar as cama, velho! Mano, esse jogo tá de tiração comigo. Minha mãe entrou no mundo! Menino! Mãe! Vai dormir! Cara, por sorte eu consegui fugir da minha mãe. Mas o que eu precisava agora com certeza é um café. Porque ia dar uma animada em mim e eu ia parar de andar desse jeito. Ah, tem um villager ali? Será que ele pode me ajudar? Oi, villager. Eu preciso de café. Você pode arrumar pra mim? Eu só vou ter um mapa que te leva pro templo do café. Você tem um mapa? Volta aqui, conversa comigo direito. Tenho. Você vai querer ou não vai querer? Eu quero. Caraca, mas tá um diamante! Que mapa caro! Esse é o preço, eu não vou abaixar. Fica aqui que eu já já volto, tá? Tá bom. Então tá. Mano, isso vai demorar um século. É, e foi muito complicado eu achar esse diamante, conseguir ferro, as coisas, tudo pra fazer ser picareta, pra pegar. Ai, mas vai valer a pena. Café vai dar uma animada total em mim. Vamos lá, meu primeiro diamante. Peguei. Agora é só subir lá de novo e pegar aquele mapa. Villager, meu filho, vem cá. Eu já tenho diamante. Tem? Tenho. Passa pra cá. Muito obrigado. Caraca, esse café tá muito longe. É melhor eu ir andando. Eu passei por muitos lugares. Foi muito longe. Eu precisei passar até no End. E aí, Ender, como é que você tá, meu filho? Volta aqui. Então, depois de muito tempo andando, eu consegui ver uma estrutura, que possivelmente seria onde fica o café. Já passaram vários dias e eu tava nessa missão. Caraca, isso é magnífico, velho. E é aqui que eu vou conseguir meu café supremo. Ai, deixa eu pegar ele. Tô até emocionado. Vou tomar no três. Um, dois, três. Caraca, eu já tô até mais animado. Só ficou as olheiras. Cara, eu também ganhei três novas armas, velho. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Um martelão. Olha o que essa aqui faz. É doideira. Mano, vários jacarés, velho. Tadinha da galinha. Caraca, mas eu tô me sentindo muito mais animado que eu solto até raio, velho. Ô, burrinho, desculpa. Foi sem querer, tá? Cara, agora eu quero ver aquelas camas mexerem comigo. Falando nelas, olha ela ali. Está ferrado. Tá preso. Morreu. Cara, isso aqui prende qualquer mob em uma barra de ferro. E as bigorna cá em cima. Tadinha da vaquinha, velho. Só pra testar, mas desculpa. Eu já tô há 300 dias sem dormir. E um telefone começou a tocar. E eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas na verdade, não. Eu fui lá e atendi. Açúcar. Oi. Se você não dormir em 10 segundos, uma coisa muito bizarra vai acontecer com você. O que é que vai acontecer comigo? Não durma e você descobrirá. E nesse momento eu fiquei com muito medo. Eu só tinha 10 segundos pra fazer alguma coisa. E eu tinha perdido todos os meus itens também. Eu tava muito descuidado. Sem contar que a minha barba voltou. Eu tô muito debilitado de novo. Até que em um momento eu fico de noite do nada. Ah, quê? Por que fico de noite do nada, velho? Nossa, meu ursinho Lulu. Caraca, ele parece que tá meio bravo comigo. Que que é isso? Que tamanho de flecha é essa? E o pior é que eu não posso nem correr. Cara, eu tô muito lento pra quebrar qualquer coisa. Ele vai me alcançar. Mano, isso que dá ficar sem dormir, velho. Nossa, eu nunca mais vou ficar sem dormir na minha vida. Ai, mano. Na moral, ele tá chegando perto, velho. Que que é isso? Velho, tomara que ele não me veja. Tomara que ele não me veja. Será que ele me viu? Ai, caraca. Ai, eu vou correr daqui.